Eu digo, fiz, fui aprovada. Posso entrar? Não. Agora a senhora vai fazer o exame para ver se entra na especialização. Aí eu me assustei porque não sabia nada. Aí contratei uma pessoa muito querida que me deu aula particular durante um verão. Aí eu passei no exame de especialização, fiz especialização quase no fimzinho, lá na genética. Eu tive uma ideia que eu achei que podia ser interessante e procurei isso ao Zander novo. Ele disse, agora sim, agora tu pode. E aí então me aceitou e me deu muita satisfação e me mostrou assim o rigor. Até hoje eu sou grata a ele que me fez passar por todas essas etapas. E eu procuro fazer o mesmo. Você não trouxe a sorte de encontrar esses gurus que foram régua e compasso. Mas tu tem sido régua e compasso muito. Ah não, vou contar mais um. Aí entrei no doutorado, consegui lá uma série de coisas, gostaram do meu projeto, não sei o que. E aí eu ganhei uma bolsa e para fazer um doutorado de sanduíche fui para Londres. E lá o terceiro guru, o professor Alex Mowat, que foi o meu orientador lá em Londres. E que era uma pessoa maravilhosa que me recebeu muito, muito, muito bem. Eu fui com toda a família, com três filhos, marido, empregada, todo mundo para Londres. Foi, não foi fácil. E foi um ano realmente, dois quase, maravilhoso. Como é que tu te sente, guru? Tu não sou guru. Não, mas tu tem sido de muitas pessoas. E no momento que tu estás orientando pós-graduação, é muito importante o teu papel para essas pessoas. Como é que tu te sentes? Eu acho que assim, mãezera, sabe? Mistura, uma coisa assim, maternal. Todas nós temos. Eu gosto de ser professora, adoro ser professora, gosto de aluno e me sinto bem. Eu gosto de, vou te dizer assim, sincero, eu gosto de participar do progresso deles. Em última análise, de fazer parte da biografia. Então, eu tenho muito prazer, para te ter uma ideia, assim, é raro o fim de semana que eu não tenho alguém em casa preparando alguma coisa. Sempre, ou sábado ou domingo, ou sábado ou domingo. Sempre, porque como a minha semana é muito cheia de coisa, então eu quero reservar um espaço bom para eles. E eu gosto de crescer junto. Adoro jovem, adoro crescer junto com eles. E não me sinto guru de maneira alguma. Acho que caminhar junto é importante. E eu me sinto bem com eles. E tu segues acompanhando depois, ou tu solta as rédeas e seja o que Deus quiser. Pois é, é como o filho. A gente tem que dar asas, mas tem que dar raízes. É. Então, eu tenho prazer extraordinário de, com grande frequência, tê-los próximo. Então, te dar um exemplo. Quando eu fiz 70 anos, me fizeram de surpresa um simpósio internacional chamado Temes Reverbel da Silveira. E que foi um negócio, assim, pra mim, comovedor. Veio gente de toda parte, os estrangeiros mandaram artigos. Houve uma revista que eles criaram. Tudo isso da cabeça da Cristina Targa Ferreira, que é, na realidade, a minha filha. É a filha que eu não tenho, mas é a filha do coração. A Sandra, Jorge e Carlos, que são meus queridíssimos. E que me proporcionaram coisas maravilhosas. Tá registrado isso? Tá. Tá. Isso é uma glória, hein, doutora? Tem uma revista toda, toda ela, dedicada, que eles chamam Festescript, né? É uma revista dedicada com artigos de vários, pessoal do Canadá, da França, da Inglaterra. Todos mandaram artigos da Espanha, onde eu andei. E, além disso, uma festa maravilhosa, um simpósio. Eu só tenho recebido coisas boas. Eu tô em paz com a vida. Ah, pera. Minha vida é boa. Tu tá me contando que, inclusive, fim de semana, de repente, tu recebe os pupilos, etc. e tal. Bom, evidentemente que tu és médica e tu sabe da importância de cuidar de ti. A importância, inclusive, do lazer, do brinquedo, etc. e tal. Eu quero conhecer os teus brinquedos hoje, no próximo segmento, tá certo? Ah, essa vai ser difícil. Aguarde. Nós continuamos conchocando verbos na primeira pessoa com a atalhadora, batalhadora, doutora Temes Reverbel da Silveira. De quem eu quero saber agora, como é que ela cuida dela? Como é que tu cuida do teu lazer, dos teus brinquedos? Pois, olha, eu nasci no dia 1º de maio. Dia 1º de maio é dia do trabalho. É feriado. É feriado. Aí eu tinha um pesar disso, porque ninguém me cantava parabéns no colégio. Bom, hoje é muito bom. Como é que eu vou te dizer? Eu sei que eu trabalho bastante, mas quando a gente faz com prazer, real prazer, eu vou te dizer, não me cansa, em primeiro lugar. Eu não tenho necessidade, como muita gente tem e eu respeito, tempo de lazer. Eu realmente não tenho. Sabe, pessoa que precisa no dia, na semana, ter tantas horas pra fazer isso ou aquilo, ou simplesmente pensar, enfim, ósseo. Não tem. Mas, por indicação médica, a idade, né? A gente, de vez em quando, é que é médico. Então, o meu me mandou fazer esporte. E aí? Fiquei apavorada. Eu já tinha tentado vários, mas eu estava com quase 70 anos. O que que eu vou começar a fazer esporte agora? Eu não gosto de caminhar, aqueles à volta da quadra, me sinto como um peru dando volta. Não gosto. Não gosto de caminhar assim. Eu gosto de caminhar quando tem um fim determinado. Vai a tal lugar, aí vou, caminho quilômetros. Mas ficar dando volta, não gosto. Então, eu não sabia o que fazer. Jogar tênis, ficar para morrer no meio da quadra, não dá mais. Mas, então, me lembrei que eu era sócia do country club, há 50 ou 60 anos. Aliás, eu fui a segunda solteira do country club, porque, em geral, são famílias. Mas, enfim, era naquela fase muito social. Então, eu me lembrei que eu era sócia do country e eu queria fazer uma atividade ao ar livre. Então, comecei a jogar golfe. Então, temos um grupo que joga golfe. Eu sou, até agora, aprendiz, que é um jogo maravilhoso, que tem, entre outras, mil vantagens. É ao ar livre, a gente pode jogar sozinha, pode jogar em grupo, pode jogar absolutamente sozinha, ou com uma pessoa, com duas ou com três. E tu está respeitando os tempos? E não tem limite de idade. Até algum tempo atrás, um dos nossos companheiros tinha 90 anos e jogava, muito melhor do que eu. Então, eu vou, fim de semana, quando dá, de manhã, sábado e domingo. Quando dá. Muito bom. Mas, para aí, que eu tenho uma outra coisa. Há alguns anos, uma pessoa me telefona, que eu não conhecia, perguntando se eu queria fazer parte de um grupo de mulheres, que se chama Das Dez, e que, então, se reúne uma vez por mês e janta. E são pessoas completamente diferentes. As Dez, somos doze. Esta pessoa foi a Saulo, que é uma advogada muito conhecida, Saulo Nemi da Silva, que juntou. Na ocasião, éramos dez pessoas. Então, todos os meses, há vários anos, nos encontramos. E o primeiro grupo de mulheres que eu tive, assim, que eu me senti acolhida. Então, temos médica, a Beatriz da Radimagem, a Biti, a Bete, que faz o atorrino. Então, são várias pessoas. A Helena Toneto, que é da dona da Substância. Meu Deus do céu. Tem a Marga, da Galeria de Arte, da Bolsa de Arte. A Marina Magalhães, que é advogada. E várias outras. Enfim, a Carmen Ferrão, que é da Lojas Pompeia. A Sáloa, a Janir Luquezi. E Gília, que é advogada e que também é corretora. E uma que é muito especial, e a gente conversa muito, que é a dona do Curotel, a Neuza Silveira. Então, pessoas que, aparentemente, não têm nada a ver uma com a outra. Nos damos muito bem. E essa é uma das coisas que eu prezo hoje em dia na minha vida. É a última terça-feira nos encontramos. Agora, terça que vem... Mas é só para jogar a conversa fora ou não? Só para jogar a conversa fora, uma vez por mês, para jantar. Para jantar. Aí vocês escolhem o restaurante ou vocês... Restaurante. Restaurante para não ter problema em casa. Restaurante. Mas é problema para ti cozinhar? Não, não é problema, é prazer. Mas eu só faço isso uma vez por semana. Adoro, adoro. Eu saio do Golf quando eu vou, domingo de manhã, e aí cozinho. Cozinho para o Tomás, para a mulherzinha dele, para a Dóris, minha irmã, que tu conhece, para o Francisco, enfim, só para os de casa. E eles são extremamente pacientes. Eu faço experiências e eles, em geral, aprovam. Pois é, uma vez eu te encontrei e tu estavas te aposentando, ou sendo aposentada, e tu estavas fazendo um curso de culinária. E estavas com receitas, comprando ingredientes para uma determinada receita. Ou seja, esse almoço de domingo fica pensado, fica estudado, fica... Eu tenho uma verdadeira biblioteca de cozinha. Tem uma quantidade enorme de livros, enfim, enciclopédias de cozinha. Porque as pessoas sabem que eu gosto, então muitos alunos me dão, e aí eu faço umas coisas bem boas. Não sei fazer doce, mas cozinho bem direitinho. Bem direitinho. E tu comes doce? Olha, pouco, pouco, muito pouco. Porque, entre outras coisas, com a idade fiquei diabética. Diabete tipo 2. Não era grande coisa, mas fiquei. Então, o doce eu respeito. Mas sou uma grande comilona. Pois é. Eu sei que no internato tu tivesse problema por ser comilona. Ela sabe toda a minha vida. Pois tive. Fui expulsa do internato por causa da comida. Por quê? Do americano. Do americano. Eu primeiro fui, quando eu vim de São Gabriel, eu fui interna no americano, e do americano é que eu fui para o Bom Conselho, onde eu te conheci. E no americano... Internas as duas. Internas as duas. Só que tu não gostaste e eu gostei muito. Bom, aí o americano era muito rígido, muito mais do que o Bom Conselho, mas muito mais. E no americano eu fiquei os primeiros quatro anos, e tu sabe dessa história. E aí eu sempre fui muito comilona, na ocasião eu comia doce. Então tinha um armário, em que eu fiz um fundo falso no armário, onde eu colocava comida, o que evidentemente era proibido. Então eu tinha um monte de coisa que a minha mãe me mandava de São Gabriel, e aí descobriram um dia o meu fundo falso, porque tinha um correiro de formiga, assim. Descobriram as minhas goiabadas, eu tinha mania por goiabadas. Tenho até hoje, adoro. Graças a Deus tem goiabada diet. Bom, então comida sempre é uma coisa assim que me tocou. Tu sabe até, olhando hoje de manhã, que tu me pediu que vai ver alguma fotografia, alguma coisa, aliás eu não achei muito porque eu estava correndo de manhã, mas houve uma reportagem muito engraçada. Quando eu fui glamour, tu vê, na década de 50, te lembra da Matilda Zatar? Sim. A Matilda Zatar era uma... Folha da Tarde. Folha da Tarde, uma rica, uma criatura, resolveu fazer uma entrevista comigo, era a primeira glamour de Porto Alegre, não sei o que, oficial, tá. Ah, então, o que que tu vai ser, menina, não sei o que, eu não estava nada em faculdade. Eu guardo até hoje, mas não achei hoje de manhã. O título enorme, assim, na Folha da Tarde, grande, Entre o Bisturi e o Livro de Dona Benta. Ah, já tinha cozinha na história. Já tinha cozinha e já tinha medicina. Então tu vê que há uma certa coerência. Pois é, o painel de glamour, tu foste a primeira glamour, me lembro do teu vestido que era uma coisa fantástica, e tu me disseste que tu não festejaste 15 anos, não debutaste. Não. Tá, então como é que foi esse negócio de baile de glamour galo? Como é que eu vou dizer? Eu era meio contestadora, como toda adolescente, né? Então eu achava que era uma bobagem debutar. E me lembro do Érico, chamava as débeis, as debutantes débeis. Eu achava horrível. Mas lá pelas tantas eu queria ter um vestido longo. Então eu recebi o convite para disputar a história da glamour, e em função disso fui e ganhei, enfim. Por que a primeira? Porque anteriormente a mim tinha havido um baile, em que as pessoas que estavam ali foram convidadas, e a pessoa foi a Eda Marciai. Mas não era ainda um baile oficial, no sentido de ser da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que é até hoje. Então, no ano seguinte, que foi o meu, em 54, tu vê. Quanto tempo faz, né? Quase 60, né?